Eu sinto que não há nada mais verdadeiro artístico do que amar as pessoas. Quando mudei de casa, mudei de casa pra sei lá um mês e você já passou por mudança e sabe como mudança é aquela parada que coisas que você nem sabia que você tinha se não via há anos, de repente aparecem. De repente você pensa, caraca eu tenho isso, nossa que legal eu tenho isso, eu já tenho isso, eu não tinha isso, eu não lembro que eu tinha isso. Ou coisa que você tinha e você gostava muito some e elas vão para um mundo mágico e só vão aparecer daqui a duas mudanças. Numa dessas mudanças eu tava lá, nessa mudança, eu tava lá ajudando meus pais a tirar as coisas da caixa quando de repente encontrei algo que tem um valor pra mim muito irado. E lembrei de uma história muito engraçada que eu vou contar hoje pra vocês. Então tava lá, Thiaguinho, na segunda série, sete aninhos, tava aí lá com sete anos, quando cheguei na aula de artes, então eu cheguei lá assim ó, feliz pra aula de artes, feliz pra aula de artes, feliz, tá feliz, feliz. Aí a professora vira e fala, hoje nós vamos, nós vamos pintar a sua coisa favorita. Quando ela chegou nesse ponto, Thiago com sete anos pensa, hum, entendi, vou pintar a coisa favorita. A partir desse ponto, Thiago com sete anos pensou, vou conversar com meu amiguinho, porque já entendi o que é pra fazer. E virei pro lado e comecei a conversar com o amigo. E a professora continuou explicando o que era pra fazer, mas Thiago não ouviu? Não, Thiago não. E o que acontece? Pegou o quadro lá e começou a pintar. E aí ela falou, ah, se eu pintar o que você gosta muito, tinha sete anos, a vida era boa, a vida era bacana, garoto saudável. Pensou no que? Numa banana! Quem não pensa nem uma banana pra pintar num quadro, né? Então, o que que eu fiz? Pintei uma banana no centro de um quadro. Só isso, um quadro preto com a banana ali. E aí no final da aula cheguei orgulhoso. Nossa, levei meu quadro de amor, orgulho com amor. Falei, professora, aqui tá esse quadro, uma banana. E ela virou e falou, que é uma banana? Deu ela uma banana? Mas por que você fez isso? Ué, você falou que eu pintava o que eu gostava muito. Pintei, tá, mas por que você vai dar isso pra sua mãe? Dá isso pra minha mãe? No final, galera, esse quadro era de Dia das Mães. E eu dei uma banana num quadro pra minha mãe de Dia das Mães. Então foi mais ou menos assim, ó. Oi, mãe! Oi, filho! Pintei o quadro pra você! E tá aqui! Uma banana, mãe! Feliz Dia das Mães! Então, essa foi a história e esse quadro surgiu. É, podem rir porque é uma banana. O ponto artístico de um artista de sete anos é vou fazer um fundo preto. Claro que vou fazer um fundo preto. Toda tela tem fundo preto. Mas ele não pensou na cabeça da banana. A cabeça da banana que teve que ficar branca, porque se ela fosse preta, ia se misturar com o fundo. Então, esse foi o meu presente de sete anos. Feliz Dia das Mães. Bom, mas o tempo passou e eu desenvolvi um amor muito grande pela literatura. Um amor diferente, porque eu não sou fascinado pela literatura. Ponto de ler. Dez livros em uma semana. É que muita gente lê livro pela semana e muitos livros. Mas eu gosto muito de escrever. Na verdade, eu acho que eu tenho uma mente um pouco... É... Devastada? Devaziada? Demasiada, não. É... Uma mente devaniante. E por causa disso, gosto muito de escrever. Então, hoje, lerei uma poesia do século XV, criada por Tiago. Meus olhos contemplam uma coroa verde de flores e florestas. Ao som do cantar dos pássaros é que se forma a dança entre o vento e os céus. Esbanjando beleza e mansidão. A maciez dos mares atrai meus olhos. Com a banana atrai um macaco. Um azul mais escuro que me faz sentir capaz de voar. Ele vai até o céu e o mar se tornar em um. As montanhas em sua frente reluzem sua beleza e as dunas acobrindo. Faz com que nos sentimos criança. Parece tão perto, acessível e reluzente, dizia ele. São os pensamentos encontrados em nós. Borboletas voam e um sol tão brilhante que ilumina até os mais profundos sentimentos. Uma coisa, somente uma coisa me teme o coração. A saudade do lar. E por lar, digo, estar cercado por aqueles que amamos. E o sentimento é recíproco. Um lugar não físico, mas em nossos corações. Doce Ucrânia, quando nos veremos de novo. Quando tornarei a me encantar com seus campos verdes. Suas paredes de árvores cheias de vida e esperança. Quando ei de ver-te e sentir-te com tanto carinho. O sentimento deixado por ti é de reencontro e esperança. Esse dia será tão glorioso quanto o dia em que Israel, através de Josué, conquistou os reinos que o oprimiam e chegou na terra prometida. É isso aí. Entra na nossa página no Facebook. Barra GV Floripa. Vai lá. GV Conf tá chegando aí. Semana que vem. Meu Deus, eu não posso mais. Eu não posso esperar Jesus Cristo amado. Jesus Cristo amado. Muito obrigado. É então isso aí. Falou galera aí. Tchau. Da mesma forma que este vlog se inicia, um momento ele há de terminar. Da mesma forma que comecei com um bom dia, agora não irei mais cantar. Então me despeço de vós com um grande abraço e um beijo. Dizendo que como uma voz de águas vivas, eu estou com vontade de comer queijo. Muito obrigado pelas suas assistidas. Liquem o vídeo e compartilhem. Porque sem vocês, pessoas vestidas, como poderia fazer tantas coisas como um vídeo de novo? É isso aí. Valeu galera. Curte aí. Compartilha.